Os 5 anciões parecem imortais, não recebem nenhum tipo de dano e isto sugere algum poder desconhecido, pois os gigantes não conhecem nenhuma raça e nenhum poder capaz de fazer tal coisa. E uma nova tradução nos joga a luz a esse potencial. Seus poderes vão muito além da cirurgia perene e isso muda tudo. As expostas que buscamos estão em impeudal e as portas do inferno podem estar seladas. Os demônios estão aqui. Quero saber tudo sobre a maior reviravolta dos poderes do Gorosei e de todo o One Piece? Estou se ligado e vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou atrofuzar aqui para mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem e eu estou trazendo um vídeo muito legal. Sim, esse vídeo aqui pode explicar diversas coisas. Por que o Gorosei não toma danos e é um poder além da cirurgia perene. Uma tradução nova saiu e muda completamente o entendimento que tínhamos. Parece que estamos na frente de demônios literais. Sim. E outra coisa, por que as Akumas não me reencarnam? O que em Peudal tem a ver com os 5 anciões? Tem muita coisa interessante que vai explodir a sua mente. Vai sair daqui fazendo diversas teorias. Então assiste até o final. Se você é novo aqui, curte o vídeo na boa. Se você gostar, eu peço para você se inscrever. Se você já é da pior geração, dispara o dedão lá que já para dar uma força no vídeo. Agora com vocês, tudo sobre o potencial dos demônios Gorosei. Ah, mas antes não confere no nosso patrocinador. Olha só meus amigos, o mês de abril já começa com um dia que tem carta branca aí para a gente dar aquela certa enganada. Soltar umas mentirinhas para os outros. Mas quando falamos sobre homens que estão começando a lidar com a calvície, o que mais vemos são aquelas clássicas disfarçadas para fingir que o cabelo segue firme e forte na cabeça. Só que chega de mentir para você mesmo. Saiba que você pode mudar sua aparência de forma simples e definitiva, usando, claro, a maior referência do Brasil no combate contra a calvície. A manual. Com um tratamento baseado na ciência, a manual é líder e referência no tratamento contra a calvície, com um grande destaque na praticidade que eles trazem. E o melhor, com a manual você não precisa sair de casa e nem esperar em salas de consultório. É tudo online. Basta acessar o site, responder ao questionário sobre a sua queda de cabelo e o médico especialista vai cuidar individualmente do seu caso. Vai avaliar e prescrever o melhor tratamento para você. Além de contar com uma entrega também super discreta para manter toda a sua privacidade. Seguindo a prescrição médica direitinho e fazendo todo o tratamento de forma contínua, os resultados tendem a ser bem visíveis a partir do quarto mês de uso conforme a prescrição. E você pode ver isso aí nas fotos reais de antes e depois de clientes manual. E o melhor de tudo é ter acompanhamento clínico grátis e limitado. E é claro que para você inscrito aqui do canal vai ter um descontão daqueles. É só usar o cupom 40CANALMANGAQ para ter 40% de desconto mais frete grátis no primeiro pedido. Clica aqui no link da descrição e aproveite. Vai lá e corre porque é por tempo limitado. Então vamos lá meus amigos. One Piece é uma série de detalhes. E alguns deles estão principalmente nos diálogos, nas falas. E aqui mora um grande problema. O japonês é uma língua um tanto quanto confusa. Uma única palavra pode ter diversos significados. E não precisamos ir longe para vocês entenderem. O tesouro lendário da série é um bom exemplo. O termo One Piece em japonês é frequentemente acompanhado por uma sequência adicional de texto. Hito Tsunagi no Daihiho. Que se traduz aproximadamente como o grande tesouro Hito Tsunagi. O significado exato de Hito Tsunagi ainda não foi esclarecido. Exatamente. Existem três leituras possíveis disso. Como uma tradução japonesa mais ou menos literal de One Piece. Uma peça. A segunda é a corda que liga todos os homens. E por fim a terceira variável é traduzido como um mar em paz. Então percebam quantas e quantas falas podem ter se perdido em traduções feitas por fãs. Até mesmo a tradução oficial do inglês já perdemos algumas coisas. Teve uma vez que o Kaido disse que quanto mais o Luffy ria mais algo iria acontecer. Só que na tradução oficial ficou apenas quanto pior a situação mais o Luffy ri. Só que no original japonês indicava o Kaido já flertando que quanto mais o Luffy risse mais forte ele ficava. E isso foi confirmado galera. No Gear 5 e pelos extras de Road to Love Tale. Onde sim Luffy fica mais forte quanto mais ele ri. Então as palavras elas são importantes e recentemente tivemos não uma falha na tradução. E sim uma reescrita no original japonês que muda muita coisa. Principalmente sobre a imortalidade da cirurgia perene. O Roberto Rodrigues que é o tradutor oficial de One Piece aqui no Brasil. Compartilhou esse retcon que eu achei deveras revelador. Durante a luta entre o Barba Negra e o Lau. O Tite se refere aos poderes da Ope Ope no Mi. De uma forma muito específica no capítulo semanal. Só que acabou sendo corrigido isso na versão final quando foi lançado o volume. Lembrando que um volume compila os capítulos. E você pode ver aqui notoriamente não precisa nem saber ler japonês. Que são palavras diferentes que foram trocadas. Os dois termos aqui são usados para se referir a imortalidade. Só que na primeira versão que foi a que lemos e fizemos o review. A tradução soa como uma imortalidade quebrada. Algo que vemos com o Gorosei agora. Onde você não envelhece e não morre. Independente do que se faça. E aqui mora a virada de chave. A tradução final, o reticom que saiu no volume final. Fala da imortalidade um pouco mais básica. Aquela onde você apenas não envelhece. No entanto, pode ser morto por outros métodos. Interessante isso né? Basicamente a cirurgia perene permite que você viva eternamente como um jovem. E não morra de velhice. E faz muito sentido. Porque quando a cirurgia perene foi revelada. Eu, pelo menos, acho que vocês também sempre tiveram aí. Que era uma representação da fonte da juventude eterna no mundo. De uma missão de você não envelheceria. Mas poderia levar danos. E o nome do poder supremo da Opio Opinomi. É inclusive traduzido como cirurgia da juventude eterna. Então, o que exatamente são os Gorosei? Eles foram esfaqueados. Eles foram achatados. Até cortados por gigantes. Eles não envelhecem. E tem uns poderes meio que únicos. É fato que o que vemos em relação a danos que eles levaram não é normal. Os gigantes falam que não conhecem nenhuma raça ou poder que possa fazer isso. E aqui mora essa parte interessante. De não conhecerem tal poder. Implicando que vai talvez muito além da cirurgia perene o que o Gorosei faz. Curiosamente, surgiu uma teoria recente. Que na verdade eu acho que não seja nenhuma teoria. Está mais para uma conjectura muito interessante. De como os andares de Empeudal são representações dos Goroseis e de Imusama. Olhem que legal galera. Em Empeudal, os andares são representados de uma forma a parecer o inferno da Divina Comédia. Mais popularmente conhecido como o Inferno de Dante. E no conto, o inferno é formado por nove círculos. E foi criado pela queda de Lúcifer do céu. E o inferno torna-se mais profundo a cada novo círculo. Porque os pecados são mais graves. Portanto, os pecados menos graves estão logo no início. E os mais graves logo no final. Em One Piece, em Empeudal, temos esse mesmo conceito. O nível 1, o inferno carmesim. É o nível que abriga os prisioneiros menos infames. E que contém uma grande floresta de árvores vermelhas. As folhas dessas árvores são conhecidas como Kenju. Tão pontiagudas quanto agulhas. E aqui, os prisioneiros são forçados a correrem por esta floresta. Enquanto são perseguidos por aranhas venenosas. Sim, interessante isso, né galera? E são perseguidos por aranhas venenosas de todas as direções. Como consequência disso, os prisioneiros são forçados a atravessar essa floresta. E por isso que ela fica encharcada de sangue. O que lhe confere esse nome, essa característica da cor carmesim. Mas notaram algo bem legal aqui? Como são perseguidos por aranhas venenosas. É impossível não ligarmos ao poder do Gyuki, de São Saturno. E olha só, nível 2. Temos o inferno das bestas selvagens. Que contém diversas feras selvagens de todos os tipos. Só que é muito interessante o destaque aqui dado no Basílisco. Que é altamente parecido com o Itzumade de Marcos Marti. Nível 3, o Inferno da Fome é o lugar que os prisioneiros recebem pouca comida e água. Para mantê-los em um estado de quase morte. Mas o ponto curioso é o terreno desse andar. Um tanto quanto desértico. Lugar ideal para o verme de areia de São Júpiter. No nível 4, o Inferno Ardente. Temos uma piscina cheia de sangue fervilhante. Aquecido por um fogo intenso. Tornando ele extremamente quente. Ligado diretamente a Hulk de São Mercúrio. Não sabemos muito bem o que é um diabos de um Hulk. E qual seu potencial. Vimos Haki e Lâminas. E o sangue fervente aqui. Pode ser ligado a mitologia do Hulk. Como um demônio na mitologia chinesa. Que se assemelha bastante a um javali. Só que é conhecido também como um símbolo de violência desenfreada. Um javali de sangue fervente. No nível 5, temos o Inferno Congelante. Um lugar que prisioneiros são congelados até a morte. Combinando bastante com São Vênus Juru e seu Bakotos. O cavalo cadavérico com o frio do submundo sob controle. Então reparem como os cinco andares tem conexão direta. Pelo menos temática com os Gorosei. E olha só. Não dá para ignorar também o nível 5 e meia. New Camaland. Conhecida como o Jardim das Flores Secretos dos Prisioneiros. New Camaland é um sub-nível oculto. Abaixo do Inferno Congelante. E é onde todos os prisioneiros que foram supostamente convidados pelo demônio. Foram parar. A área secreta fica localizada dentro de uma rocha. Entre os níveis 5 e 6. Por isso é chamado de andar 5 e meio. E foi escavado há muito tempo pelo Morley dos Revolucionários. Guardem aqui galera. O ponto de só vir para aqui os Orochita. Aqueles convidados pelo demônio. Por fim falemos do nível 6. O Inferno Eterno. Onde são mantidos os prisioneiros que são insanamente poderosos. Infames. E que causaram crimes extremamente atrozes. É dito que basicamente os prisioneiros aqui são apagados da história. Sim, essas são as palavras utilizadas. Apagados da história. Como um século perdido. O que claramente se liga a Raimu Sama. Eu acho muito legal essas conexões. Elas são bem temáticas. Mas que podem explicar realmente porque os Gorosei não levam danos e não morrem. Porque os seus poderes demoníacos podem ser reais. Sabendo que em Peudal representa o inferno. Em cada andar um Gorosei e Imu. É bem possível que tenhamos um conceito real de inferno. Em One Piece tornando-se tematicamente relevante para a história. Pois a revelação das verdadeiras formas do Gorosei. E nomeada apenas com o nome de Feras. Levanta a questão de saber se existem outros reinos ou dimensões. Além do mundo conhecido de One Piece. O conceito do inferno está profundamente enraizado em toda a série. Representando um reino de dor e angústia eterna. Os ataques poderosos de Roro no Azor. E seu ambicioso objetivo de se tornar o rei do inferno. Refletem bastante essa noção sombria. Da mesma forma a experiência angustiante de Sanji. No reino Kamabaka. Foi tão traumática que acabou inspirando sua técnica devastadora. Chamada Hell Memories. Ou as Memórias do Inferno. Mas lembram do convite do demônio no andar 5,5? Notaram também a temática aqui? Então a infame prisão de Impeldao. Reforça bastante essa ideia de um inferno real no mundo de One Piece. Com seus níveis nomeados após várias interpretações desse inferno. Em muitas crenças religiosas. O inferno é o destino final das almas após a morte. Habitado por demônios e outras entidades malévolas. O mundo de One Piece representa crenças únicas. Sobre a vida após morte. Pois para alguns nem todas as almas viajam para o inferno após a morte. Alguns se tornam parte de árvores. Como testemunhamos lá em Xandorá. Que ficou bem raivosa. Quando o Noland cortou as suas árvores espirituais. Impedindo então que os mortos voltassem para ela. Já o povo de One Piece pensa que pode-se alcançar as almas que partiram através dos barcos do céu. E pensando nisso. Eu tive uma teoria interessante aqui meus amigos. Que talvez as almas estão ligadas a existência das Akuma no Mi. Que cada fruta representa uma coleção de almas. E os seus desejos. Presas ali. Impedidas de reencarnarem. Então sabendo disso. E se o ciclo das Akumas no Mi de renascerem. Forem na verdade uma maldição. E se os portões do inferno real estiverem fechados. Causando um clima caótico. E o surgimento das frutas do diabo. Esse encerramento pode explicar a relação peculiar da humanidade com a morte. Simbolicamente o O riscado no logotipo de One Piece. Poderia representar esses portões fechados. Sugerindo seu significado real para a história. O conceito do inferno está profundamente enraizado também no capítulo 523. Intitulado Inferno. Ou Jigoku em japonês. E nesse capítulo temos o Sanji se referindo ao reino Kamabaka como Inferno também. Porém o termo Inferno parece aludir a outro ponto de partida desse capítulo. Que é Amazon Lily. E a própria Amazon Lily contém diversas referências ao Inferno. Com a temática de cobras que simboliza a forma masculina para elas. Curiosamente o Goroazê. O jogo de palavras com números para Jigoku. É 10, 5, 9. E se você for no capítulo 1059. Temos Barba Negra invadindo Amazon Lily. Essas conexões podem sugerir que Amazon Lily talvez contenha os portões do inferno. Que está selado. Tornando ali um local bem crucial para o clímax da história. E o conceito sugere que esses portões do inferno permanecem fechados. Mas podem abrir como um gatilho específico. Especificamente talvez o lendário tesouro One Piece. O tesouro que conecta os homens. Normalmente os portões permitiriam a passagem das almas. Enquanto manteriam os demônios presos lá dentro. Porém quem sabe durante o século perdido. Alguém ou alguma coisa selou esses portões do inferno. Devido a algum evento desconhecido. Fazendo então as frutas reencarnarem como uma maldição. Impedindo o renascimento dessas pessoas. E também mantendo para fora demônios que escaparam de lá. O tesouro é a chave para reabrir esses portões. Evitando que seres como o Gorosei invadam o mundo. Isto pode explicar porque os piratas Roger chegaram muito cedo. Já que o mundo não tinha defesas contra ameaças potenciais vindas diretamente desse inferno. Agora o Luffy deve encontrar o tesouro lendário. Reabrir os portões. Afastar o Gorosei. E então restaurar o ciclo de reencarnação das almas desse mundo. As formas misteriosas do Gorosei despertam bastante essa curiosidade sobre a existência de um inferno neste reino. Se os portões estiverem selados é por isso que eles não podem ser mortos. No entanto, dado como Impedal parece sugerir fortemente essa conexão metafísica de um inferno real. Eu gosto bastante dessa ideia. Vou ser sincero para vocês. Ainda mais com essa coisa das frutas reencarnando em frutas. E não permitindo que as pessoas renasçam. Que as suas almas tenham realmente um descanso eterno. Vale mencionar que os Gorosei veem os humanos como insetos. E tem características demoníacas. Seu círculo de invocação é um pentagrama. E pode ser um símbolo também de magia. Mas e se houver um significado mais profundo por trás disso? Talvez eles podem ser um só ser. E se dividiram em cinco. Para apoiar melhor Imusama. Como o Vegapunk e os seus satélites. Como já discutimos em outros vídeos. Eles podem ter uma mente e uma única alma. Por isso podem conversar entre si a qualquer distância. Por que eles se dividiriam em cinco? Você se pergunta. Possivelmente para esconder a identidade de Imusama. Como governante que se senta no trono. Onde ninguém deveria se sentar. O único propósito do trono vazio. É encobrir a influência de Imusama. Como o único governante do mundo. E seria contraditório se o Gorosei governasse o governo e o mundo. Como uma única entidade. Então o pentagrama deles pode ser um símbolo de conexões. Porque também é um símbolo para um único ser. Legal isso né? Faria sentido se eles fossem um ser só. E se dividissem em cinco. Quem sabe o rei demônio deste mundo. A serviço de Imusama. E enquanto o inferno estiver fechado. E eles divididos. Eles são imortais. Verdadeiros demônios. Se passando por deuses. Interessante esse conceito né galera? Desde a fruta do Brook. Até da Big Monk. Tem esse controle sobre as almas. Eu sempre pensei que a alma em si. Tivesse um potencial a mais. Por trás dos poderes das Akumas no Mi. O conceito de um portão. Fechado. Selado. Impedindo. Que as Akumas no Mi. Terminem esse ciclo infinito. De presas em uma fruta. É de veras curioso. E talvez o Gorosei seja imortal por conta disso. É interessante essa ideia né? Eu gosto. Ainda mais com toda a temática de Impeudal. Que é inegável. Tem sim. Uma representação de cada Gorosei. Eidei e Musama. Em cada um dos andares. E aí você tem. Um convite para o demônio. No andar 5 e meio. O Sanji vai para lá. E fala sobre o demônio. Inclusive o capítulo. Se chama Inferno. É uma piada. Obviamente. Mas. Amazon Lily. Gorosei. B59. Barba Negra Atacando a Amazonilha. Nada eu vi. Isso é por acaso. Gostou? Conseguiu fazer algumas teorias aí? Tem algumas ideias? Compartilha aqui então. Se você gostou desse vídeo. Deixa o like. Até a próxima. Olha para assistir. Fui. Tchau. 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 Tchau.